No último domingo, 19 de junho, uma mulher de 25 anos foi presa em casa após divulgar em grupos de aplicativos de mensagens um ponto de blitz da Polícia Militar em Poços de Caldas. Os policiais perceberam a diminuição do fluxo de motocicletas e foram informados da divulgação da blitz com mensagens e fotos pela mulher. De posse do número de telefone, os policiais foram até a residência e prenderam a infratora. Nossa reportagem foi até a centésima décima companhia da Polícia Militar de Piuí para ouvir o Tenente Robson sobre esse tipo de contravenção e qual pena pessoas que cometem essa conduta estão sujeitos. Essa é uma conduta muito comum, que a gente verifica hoje no meio social, nas redes sociais, nas blitz de trânsito, quando o cidadão avisa que está tendo alguma blitz naquela localidade, e isso aí configura crime. Esses motoristas podem ser enquadrados no artigo 265 do Código Penal atentado contra a segurança pública. Isso aí atenta contra a organização da segurança pública de um modo geral. Isso aí pode acarretar a prisão e a pena é de 1 a 5 anos. Então não é cabível a fiança de imediato nem pelo delegado de polícia. Aí o cidadão tem que ser conduzido até o presídio local para depois ser liberado somente com ordem do juiz. O caso dessa semana não é isolado. Inclusive, em nossa região, já foram registradas ocorrências desse tipo. Aqui, você citou esse fato aí de postos de caudas, né? Mas aqui em Piuí mesmo, a gente já fez prisões nesse sentido, né? De avisar em blitz de trânsito, piscar o farol. Às vezes a blitz de trânsito está em um determinado local e o cidadão passa e avisa. Aquele cidadão ali, ele não sabe se ele está avisando um bandido, se ele está avisando um traficante, né? Aqui já aconteceu um fato muito interessante, né? A gente estava fazendo algumas blitz e algumas rondas aqui próximo à MG 050 e um cidadão abandonou um carro lá com aproximadamente 6 quilos de maconha. Isso tem uns dois anos, né? Ou seja, o pessoal avisando, avisando, a gente não conseguiu fazer a prisão do infrator. Por quê? Ele viu que estava aquela movimentação e o pessoal passou avisando que era uma blitz. E a gente conseguiu fazer a apreensão do entorpecente somente depois que ele abandonou o carro. Então, assim, é muito importante que o cidadão de bem, ele não avise sobre blitz, ele não avise sobre locais em que a polícia militar está fazendo operações. Até porque isso, como foi dito, configura crime e ele pode ser preso por isso. O tenente Robson também esclareceu que a polícia militar organiza diferentes tipos de blitzes e operações e suas importâncias. Nós temos vários tipos de blitzes, né? Nós temos blitzes educativas, blitzes mais incisivas. Então, em cada tipo de blitz, a gente fiscaliza uma determinada situação. A gente faz vistorias, como na CNH, né? Se o condutor é habilitado, faz vistoria no veículo. E, às vezes, se a gente tiver alguma suspeição daquele veículo, a gente faz, assim, uma vistoria mais aprofundada, né? Verifica questão de locais, onde pode ser escondido algum material ilícito, né? Que configura crime. E a gente faz vários tipos de blitzes. A gente tem blitzes inusitadas também, que a gente faz visando um determinado público-alvo. Então, assim, são vários tipos que a gente tem. Por último, o tenente deixa um recado aos cidadãos com o objetivo de conscientizar sobre essa prática. Então, um recado importante, né? Que a gente queria deixar, a gente da Polícia Militar aqui, é que o cidadão fazendo isso, ele tem que... Ele está atrapalhando o nosso serviço. Então, ele tem que avisar, na verdade, nós de cidadãos que são infratores, né? Na verdade, ele pode estar ajudando um criminoso a evadir de uma futura ação policial. Porque, acima de tudo, eu sou policial, mas eu sou um cidadão também. Então, assim, a partir do momento que ele está fazendo isso, ele está interferindo na segurança de todos. Então, o mais importante é que eles nos avisem sobre os infratores e não o contrário, né? Avisar os infratores sobre a Polícia Militar.